RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre a comparação do valor p com o nível de significância para um teste envolvendo a diferença de proporções. Este exemplo diz o seguinte. Um veterinário está estudando uma certa doença que parece estar afetando mais gatos machos do que gatos fêmeas. Ele obtém uma amostra aleatória de registros de 500 gatos. Ele encontra 24 de 259 gatos machos com a doença e 14 de 241 gatos fêmeas com a doença. O veterinário usa esses resultados para testar sua hipótese nula de que a verdadeira proporção é a mesma entre gatos e gatas versus a hipótese alternativa, onde a proporção de machos que têm a doença é realmente maior que a proporção de fêmeas. A estatística de teste foi z igual a 1,46 e o valor p foi de aproximadamente 0,07. Isso é útil. A questão já entregou muita coisa aqui para a gente. Suponha que todas as condições para inferência foram atendidas. Com o nível de significância igual a 0,10, há evidências suficientes para concluir que temos uma proporção maior de gatos machos com a doença? Bem, pause este vídeo aqui e veja se você pode responder isso. Ok, meu amigo ou minha amiga, vamos fazer isso juntos aqui agora. Vamos nos lembrar do que fazemos em um teste de significância. A gente assume a nossa hipótese nula e, com essa suposição, nós olhamos os nossos dados e calculamos um valor p. A gente busca encontrar a probabilidade de obter os dados que obtemos assumindo que a nossa hipótese nula é verdadeira. Se essa probabilidade for menor do que o nosso nível de significância, rejeitaremos a hipótese nula. Assumindo a hipótese nula, temos um evento bastante improvável, mas aí a gente rejeita isso, o que sugeriria a alternativa. Repare que aqui o nosso valor p é 0,07, que é de fato menor que o nosso α. Ou seja, o valor p é menor que o nível de significância, que é 0,10. Então, por causa disso, nós rejeitamos a hipótese nula. Com isso, podemos dizer que existe evidência suficiente para concluir que uma proporção maior de gatos machos tem a doença. Ou seja, com isso, estamos sugerindo a hipótese alternativa. Como temos muitas questões de múltipla escolha aqui na Khan Academy com esse tema, se tivesse uma alternativa aqui, você poderia escolher uma opção que diz que o valor p é menor do que o nível de significância. E assim, nós rejeitaríamos a hipótese nula. Isso sugeriria a alternativa. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!